Há 50 anos, mestres da arquitetura brasileira traçavam a linha reta da ética para a criação de um conselho próprio. Percorreram curvas e contornos para valorizar esta profissão dedicada à construção das cidades e da morada humana. Foi um longo caminho, mas em 2011 foi fundado o CAL. Estavam abertas as portas para o censo, a definição das atribuições privativas dos arquitetos, o Código de Ética da Arquitetura e Urbanismo do Brasil e a Tabela de Honorários Unificada. Agora a profissão possui regras que estimulam a concorrência saudável e garantem uma remuneração digna. 15 de dezembro, Dia do Arquiteto e Urbanista. Acesse calbr.gov.br e conheça as ações do CAL. Siga-nos nas redes sociais e compartilhe sua opinião. Siga-nos nas redes sociais e compartilhe sua opinião.